E aí tá esse pescador que é doido pra pescar e hoje eu trouxe ele ó, primeira vez dele na praia, pescando, vamos ver se vem peixe, vai devagar, puxa devagar, vamos ver aqui o que aqui vem, olha, tá chegando. Vai, vamos ver se vem, e não é que vem, olha, olha aí qual, vem o outro, aí mostra pra galera, olha, vai chamar aí, tá bom, já tá voando o peixe voador, e aí qual a sensação de pegar o primeiro peixe? Sei lá, meio animado, pega o peixe aí, porque a gente não vai levar o peixe pequeno, né? É, vamos soltar também, já ensinando a ele que o peixe pequeno a gente deve voltar para o mar, olha, olha, cuidado com esse fogo, é um bagre, não pode pegar não, vamos lá galerinha, é um bagre, vamos lá, vou soltar, né? Vamos soltar, eita, já saiu o primeiro, olha, aqui, olha, bora lá, bora lá, o homem já pegou o segundo, olha, é aí, olha o espinho, cuidado, E aí já é o terceiro bagre que a gente pega hoje, né, é isso, Paula? E não, tem um grande, tem três bagres, esse é até a bola mais grande, até a versão mais grande, esse é o maiorzinho que a gente pega hoje. Não, vamos soltar também. Fala galerinha, tudo bem com vocês? Olha, mais uma vez aí, na pescaria, hoje, praia de Jacubã, Vem trazer esse rapaz aqui para pescar, ele era ansioso para pescar, não era, Paula? Sim. Aí hoje eu já tinha prometido para ele, hoje eu trouxe ele na pescaria. Pegamos três bagres e soltamos, porque era pequeno. Já pegamos três bagres, já foram soltos, é isso aí. O que é pequeno. Daqui a pouco a gente está mostrando mais peixe para vocês. Cuida, cuida, olha, praia de Jacubã. Olha, ou quero uma raia, ou um baiacu. O homem desejando pegar um baiacu, rapaz, nesse bode, é assim mesmo, galera. Vamos lá, vamos lá. Olha, olha, olha. Muito vento, galera, muito vento, mas está saindo os... Olha, e hoje é só ele na pescaria, hoje eu não vou pescar, vamos lá ver o que é que sai. Eu arremesso, que ele não sabe arremessar ainda, que é pequeno. É, porque é o primeiro dia que eu estou assistindo a arremessar ainda, que é o primeiro dia. Você está gostando da pescaria? Você é um fã do canal. Todos os vídeos, todos os vídeos, ele assiste e curte lá. Essa vez não veio. Tá bom. Tá bom. Puxa mais, puxa mais. Ô, tá bom, tá bom. Foram quantos? Foram quantos? Agora foi quatro. Assim, na mão, quantos? Quatro. É. Vai cantar. Vai cantar. Maior. Maior. Vãozinho, padrinho, padrinho. Não, vamos soltar todos. Hoje é só pescar e soltar. Hoje eu não vou levar não? Hoje é só praticando pesca e solte. Se chegar alguém, ele leva. Tá assim. O pescador já me abandonou, foi brincar e agora eu vou recolher. Vamos lá. Tá, aqui meu filho não vai sair. Vamos simbora. Vamos lá. Abraça até cá, pescadorzinho. E eu vou trabalhar aqui pra ver se tem peixe. Tchau, tchau! Tchau, tchau. E aí, mais um Eita, galera Olha aí Mais um bago O quinto, o quinto, viu, galera Acho que é o quinto Quinto ou sexto Vocês vão ver aí no vídeo Quantos foram Tirar aqui Olha Tá muito aí pra vida Deixa a maré vir Pra ele ir embora Lá vai Cuida, cuida, galera E aí E aí E aí E aí Vamos lá, galera Se é mais um bagre Mais um bagre Olha Olha Tá pesado, hein Gente Soltou Soltou não Já vi ele ali Olha 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 Soltou não Olha Mais um bagre Mais um bagre Olha Olha Bago e bandeira Aqui, ó Mais um, viu Vamos lá Soltar Soltar aqui já vai, ó Já escurecendo Já escurecendo E saiu mais um Olha E é isso aí, galerinha Por hoje é só Vou encerrando a pescaria Vim só Dar um incentivo A criança A criança Pescar Ele me abandonou Fiquei aqui Já saiu esses bagrezinho aí Só mostrando pra vocês Beleza Obrigado aí Desde já Quem não for inscrito Se inscreva no canal aí Deixa um like E um comentário Pra fortalecer o canal Valeu Muito obrigado